Oi galera de São Paulo, eu sou a Francine Porto, coberta oficial da Britney Spears E eu sou a Rosi Cunha, coberta oficial da cantora Rihanna aqui no Brasil E gente, estou aqui para fazer um convitinho para vocês Em dia 14 de dezembro, na fábrica de cultura de Sapofeima, estaremos no evento Pocket Scobo Show O evento vai começar a partir da humanidade E vai ter um monte de povo legal lá E a gente esperando a sua presença com a gente Nananá, come on! Nananá, come on! Come on, come on! Nananá, nananá!